Deixa eu ver a missão. Fazer com que de mim aceite suas desculpas por ter batido nele. Opa, vem cá. Vai se foder. 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 Ei, de mim. Me perdoa. Perdoar? Tá achando que eu vou te perdoar, cara? Para com isso. Você ouviu o que ele disse? Que eu ia perdoar ele. Eu fiquei falando pro meu irmão até por já. Agora eu vou me ver o que tem outro pra falar. Mas não sei se eu não sinto prato, voltar. Porque você sabe que eu vou te fazer tombar. Oh, me deixa quieto, velho. Então, de mim, eu sinto muito. Sinto o quê? Muito por ser trouxa? Para com isso, cara. Para com isso. Aposto que isso daí é uma missão. Você tá me trocando? Sério isso? Você não fala a língua hétero? De mim, hétero? Você viu o meu celular? Finalmente... Na minha cara... De mim! O que foi esse filho da puta? Fala que me perdoa. Fala merda nenhuma. Vem, moça. Vem cá, você tá muito jovem, é? Olha, eu já sou casado com o MCBB Gamer. E foram uns mentes bons, mas você me bateu. Vem cá. Sou hétero. Já temos filhos. Tá. Perdeu, trouxa. Cadê meu celular? Anda, você escondeu. Tava ali agorinha. John John Koo. Não, me bate. Eu não peguei. Preciso falar com ela. Eu não peguei. Anda, parça. Parça. É sério. Vai, John Koo. Devolvo se você votar pra mim. Vai. Diz, eu não peguei. Acabo de admitir, seu frouxo. Fala. Eu tenho um casamento pra fazer. Caguei. Se você tem um casamento pra fazer. Vou enfiar-se no teu cu. Aceita. Eu sou casado e hétero. Sou aceita que dói menos. Um Dianco é um gostosão. Quem não aceita perdão é um cuzão. Eu? Jura? 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 Tchau, tchau